Boa tarde pessoal, boa tarde a galerinha que acompanha o canal de ar de bordo de um caminhoneiro Hoje eu estou falando que nem o Marcão lá, o Marco Tenerer, meu amigão Ó o Marcão até, inclusive estou divulgando o teu canal aí nos meus vídeos aí no YouTube Estou fazendo um teste aí de coisa, hoje é segunda-feira né Segunda-feira aqui em Lausanne, na Suíça Mais precisamente no estado de, se fala VU Mas se escreve Valdi E hoje é dia 21 de dezembro Aqui já são, como são 3 horas a mais que no Brasil Aqui são 14 horas e 15 minutos De segunda-feira dia 21 de dezembro de 2015 É, não está muito frio hoje, deve estar 6 graus Estou até, aqui, todas as casas tem aquecedores dentro Eu vou até mostrar aqui para vocês darem uma olhada Olha aqui ó, isso aqui é um aquecedor ó, está vendo? Todas as dependências, aqui você liga ele ó Todas as dependências você tem um aquecedor dentro de casa Então, tudo tem no quarto, cozinha, tudo tem lugar Mas o vídeo não é sobre aquecedor não É, eu estava dando uma caminhada ali, então estou meio ofegante Porque eu quero perder o bucho né Precisa né, faz bem para a saúde É, mas o vídeo não é esse aí, não é sobre saúde, não é sobre Sobre aquecedor, não é sobre nada não O que eu quero dizer para vocês É, é o seguinte Primeiramente, quero deixar bem claro que não é sobre nenhum amigo meu Caminhoneiro que está na Inglaterra, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, na África É, no Canadá, é lugar nenhum Não é nenhum canal desses que eu conheço Que, a respeito do que eu vou falar aqui É, simplesmente alguns outros Eu posso chamar de imbecis, de idiota Pessoas aí que às vezes é Com, achando que são o dono da São deuses, deuses Porque eu estava vendo alguns canais aí, né De brasileiros no exterior, tal Para ter um pouco mais de informação Sobre a vivência, sobre Essas coisas assim E estive olhando aí alguns canais aí De brasileiros Tem muita gente boa, viu Tem gente aí que olha, cara Vale tudo É A princípio de conversa É, ligando uma coisa com a outra Porque eu estive hoje assistindo os vídeos do Marcão Steneré do V-Log Dezoito Rodas Que é caminhoneiro nos Estados Unidos E roda por lá e faz vídeos como eu faço Ou fazia E no momento estou em pause É, eu não sou nenhum especialista em imigração E não sou advogado em imigração de coisas Mas o que eu tenho que dizer para vocês É que tem uns brasileiros idiotas É Vou falar bem isso mesmo Porque acham que são deuses Que só eles conseguem vir Para a Europa ou para os Estados Unidos Nenhum outro mortal brasileiro consegue É, são eles os deuses São os únicos E fazem vídeos dizendo Não vem para cá Que vocês vão se fuder Que aqui não vai dar certo Que aqui é ruim Que não sei o que Cara, que isso? Para que fazer esse tipo de coisa? Você pode viajar para qualquer lugar do mundo Você é livre Você não é um prisioneiro Você como turista Por exemplo Tem a diferença de você Viajar como turista Porque tem o 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 Essa é a diferença Essa é a diferença A diferença Gigantesca E grande Então tem esse detalhe O ir É uma coisa E ficar é outra É aí que vem O que eu quero explicar Para vocês um pouco Um pouco que eu sei Porque tem É Muitos imbecis aí Que acham que são deuses Que isso aí é impossibilitado Para qualquer outro brasileiro Que só ele pode É Nunca fala nada Como que ele conseguiu ir Ele sempre É Pois é É E nunca diz como O cara Se ele Pô cara Mas como é que você fez Pai aí Rapaz Como é que você está aí Está se dando bem Está trabalhando Aí como é que você fez Pois é E nunca fala Como Por que Porque será Porque aquele tem medo Está ilegal Está com documento falso Está o que Um detalhe é isso aí Outra coisa Gente Aqui Tanto da Europa Nos Estados Unidos Que é uma coisa Não existe jeitinho Como diz o meu amigo Marcão Aqui tudo que você pensar em fazer Alguém já tentou fazer Ou se deu mal Ou se deu muito mal Porque Você não consegue jeitinho aqui não Gente Não tem É Falsificação Isso aí é Coisa de político De filme que você vê Você não consegue Passaporte Falso Documento falso Comprar guarda ali Comprar Gente da doanda ali Aqui não tem isso não gente Nem aqui Nem nos Estados Unidos E se você acha Que você vai conseguir Usar de malandragem É difícil Você pode permanecer ali Um ano Dois anos Mas vão te pegar Vão te pegar E vão te ferrar Essa É uma coisa que eu digo Para vocês Não existe jeitinho Não existe É Desculpa gente Estou com excelência aqui Porque Esse clima aqui é muito Muito variante Seco Dá uma Uma coriza É horrível Me perdoe Mas é Eu estava com Isso na cabeça Para fazer agora o vídeo Se não depois eu acabo esquecendo Então tem muitos brasileiros aí Eu Repetindo novamente Que eu tenho essa mania De falar E achar que ninguém entendeu E fico repetindo Tem muitos brasileiros aí Que estão fora no exterior E acham que são deusas Que são É Os únicos do mundo Os únicos brasileiros Imortais Que conseguem sair do Brasil Ir para a Europa Para a Itália Para Aqui onde eu estou Na Suíça Ou nos Estados Unidos Não gente Não é assim Você qualquer um pode fazer Você pode ir lá na polícia Departamento de Polícia Federal Fazer um passaporte E pegar aí 30 dias de férias 15 dias e ir para a Austrália Para a África Quando quiser Não tem problema Você tendo condições Tendo dinheiro Você vai lá Faz seu passaporte E viaja como turista Para onde você quiser Sem problema O detalhe é você ficar Em um lugar Entendeu Aí que está uma coisa Aí eu não vou Não vou fazer Que nem os outros Dizer Não porque Cara A internet Para quem quer sair do Brasil É um grande aliado Só que também É um grande vilão Da mesma forma Que ela te ajuda Ela pode te lascar todinho Porque o que tem De contradição De forma De informações erradas É muita coisa Gente Se fosse tão simples Você sair de um país Com Pobre Qualquer outro país Paraguai Argentina Brasil Titió Se fosse tão simples Você sair de um país Lá e ir trabalhar No outro O mundo inteiro Estava concentrado Nos Estados Unidos Ou Na França Na Inglaterra Estaria todo mundo lá Todo mundo Então Não é tão simples É fácil Desde que você tenha As informações corretas Tenha conhecimento Tenha Principalmente Documentação Que é exigido Ah mas já que documentação Então Gente Se informa Se informa A primeira coisa Que você precisa É passaporte Entendeu Você tem que ter dinheiro Porque é tudo muito caro Não é que nem Em outros lugares Que você consegue um jeito Para tudo É tudo muito caríssimo E você tem que ter E você tem que ter um suporte Você tem que ter A melhor forma É você ter alguém De muita confiança Que você conheça Não é informação De De cara Que te ajuda Pela internet E algum cara Que está lá Que vai te dar Uma força Quando você está lá Ninguém te dá força Assim não Se você se enroscar Você se enrosca Sozinho Ninguém Quando você está Lascado lá Lá e fora Aí ninguém Vai botar A cara tapa Não Para se queimar Porque quem está Em outro país Ele tem que ser anjo Não pode estar Se envolvendo em encrenca Mesmo ele Tando legal Porque A punição É alta É branda Funciona Não tem Jeitinho Para o guarda No trânsito Não tem jeitinho Para o cara Do cartório Não existe isso É só isso Que eu quero dizer Se você andar correto Ninguém vai te incomodar Agora Se você andar Querendo achar uma Dar uma de esperto É complicado Você vai acabar caindo Tem muita Muita gente legal Em todos os países Da Inglaterra No Brasil Aqui na Europa Mesmo Nos Estados Unidos Tem nossa Milhares de gente legal Mas Vão caindo Vão caindo Essa peneira Fica o tempo todo Constante Fazendo isso Você corre Você agarra Nas beiradas Puxa para cá Puxa para lá Mais uma hora Vai caindo E vai funcionando assim E é complicado Você viver Num outro país Onde você é Perseguido Você não tem oportunidade De trabalho Para você estar ilegal Sem documentos Sem papel E Você não tem chance Ninguém te dá oportunidade Ninguém tem dó De você Ninguém tem dó Se você achar Que alguém vai ter dó De você Você está enganado Que você vai sair Pedindo as coisas Que é um povo Assim Hospedeiro Coisarada Igual nosso país Aí Não Ninguém tem dó De você É tipo Cada um por si E cada um por si E Deus por todos Então Não tem isso aí Até a próxima Já aprendi Até a xingar Os cachorros Em francês Vocês viram Até a próxima Cuxa Do sumão Do sumão É Deus Do sumão Do sumão é Vai devagar Cuxa 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 é para dormir Cuxa Cuxa Então gente Não tem muito segredo Não Você tem que procurar As informações Corretas A pessoa certa Ah mas já E quem que são As pessoas certas Gente São pessoas Que você conhece São pessoas De confiança É Esse negócio Ali da carteira De habilitação Ela funciona Você pode usar Se eu tenho A categoria E Na minha carteira Eu posso dirigir Um caminhão Aqui na Suíça Não tem problema Mas Aí que está Detário Você pode dirigir Para passeio Você não pode Usar a carteira Para você Um uso comercial Para trabalhar Por exemplo De repente Eu alugo Um truque Para fazer um safari No deserto do Saara E eu estou entrando No deserto do Saara A doana A polícia Ela me pega Não Tem aqui Tem a permissão Internacional Para dirigir Eu estou em férias Esse trailer Aqui é meu Entendeu Um ônibus Trailer Eu aluguei Esse trailer Aqui para nós Estamos em oito famílias Vamos fazer um safari No deserto Na África E aqui está A minha permissão Para dirigir Que é a carteira De habilitação nacional Do Brasil Junto com a permissão Que eu já mostrei Em outros vídeos Para vocês Mas para vir Para trabalhar Eu vou pegar ali Vou lá nessa firma Fazer uma ficha E eu tenho Eu tenho carteira Eu sou caminhoneiro A experiência Que você tem No Brasil Como eu tenho Vinte e poucos Vinte e cinco anos De caminhoneiro Ela serve A experiência Como motorista Mas não Experiência como Para você Na firma Ali você é zerado Você Então a sua experiência Ela é para você Não para a empresa E você não pode Chegar A chave Chegar na empresa Não Eu tenho Vinte e cinco Cães de caminhoneiro Aí Está aí O cara Ah não Isso é o cara Experiência Então não funciona Bem assim Então você tem Que ter um contato Você tem que ter Contrato de trabalho Não deixa ninguém Fixado Em país nenhum Não é Não funciona Dessa forma Não tem uma empresa Lá Vai me contratar Isso aí Tem todo um processo Por trás É tudo Eu não sei gente Realmente Eu não sei Explicar Essa forma Ah mas por que Você está fazendo Esse vídeo Dizendo que ia explicar Explicar O que eu quero dizer Para vocês Que você vir Passear Para qualquer lugar Do mundo É uma coisa E você ficar É outra O que tem que ter Cuidado com informações Erradas Nada se paga Tudo que você pagar Para alguém É ilegal É ilegal E não vai dar certo Não vai dar certo Porque muita gente Já tentou fazer isso Então No caso da Europa É super simples Se você por exemplo Eu vou dar um exemplo Você é descendente Português Francês Suízo Italiano Muito brasileiro É descendente Italiano Se digamos Se o teu avô Era italiano Ele veio da Itália Ele nasceu na Itália Nasceu lá Por exemplo Uma cidade da Itália Lá Sicília Qualquer cidade Parma Qualquer cidade da Itália Ele nasceu lá E foi para o Brasil Nossa cara Metade do teu passo Já está resolvido Porque a cidadania Do seu avô Do seu bisavô Como italiano Ela vale para você Você é família italiana Entendeu Então é uma questão De você pegar Ir nos cartórios No certidão de óbito Onde seu avô foi morto Sua avó foi morta E ir atrás Por exemplo Você tem o sobrenome lá É Boscadinho Maestrelli Coisa Lá 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 Com esse sobrenome São italiano E teu avô veio da Itália Teu bisavô veio da Itália Era italiano É simples Você vai Correndo atrás Dessas certidões De documento Você simplesmente Vai no cartório E faz um passaporte Você pode fazer Um passaporte italiano Um passaporte europeu Você tendo Um passaporte europeu Você tem liberdade Em qualquer lugar Dentro da Europa Qualquer lugar Dentro da Europa Só que Você vai ter um passaporte Você não vai ter uma casa Você não vai ter Dinheiro Aí que vem a questão Você ter um passaporte europeu Não significa que você Que você Pode vir aqui amanhã E começar a trabalhar Não Você é considerado Mas você tem que ter As condições Aí que vem Com a cobra torce Com a porca torce o rabo Tem que ter residência Tem que ter alguém Que mora aqui Tem que ter uma carta convite Porque alguém que mora Que tem a residência fixa Que é suíço Ou é francês Ou é inglês De convite Para você vir para a Europa Essa carta tem que escrever Você tem que ter um seguro De vida muito alto Até para você passar as férias Você tem que ter um seguro Por exemplo 15 dias Você tem que comprar um seguro É obrigatório o seguro Porque senão Você não passa na alfândega Você tem que ter um seguro Esse seguro Ele sai em torno de Para 15 dias Ele sai em torno De 240 francos Mais ou menos Assim Entendeu E É um seguro Que cobre Tudo Qualquer coisa Que acontecer com você Nesse período Que você tiver de férias Aqui Então É obrigatório Seguro É obrigatório Ter a carta convite Alguém que convite Que mora Que tem a residência Ou A empresa O dono da empresa Ou O teu futuro patrão Ele mora aqui Ele é suíço É francês Europeu Ele faz essa carta Escreve E manda Para você poder entrar Na alfândega Senão você não entra Existe a ilegalidade Mas esse é o processo Correto A ilegalidade Eu não conheço Porque eu não fiz Outras possibilidades É você Tipo Você É Isso aí Muita gente usa Viu É A gente É o pessoal Que costuma falar Vender alma Albo de água Você vai lá O cara é novo Casa com uma véia Portuguesa lá E ela é portuguesa A partir de um certo Período Ele pode adquirir A cidadania portuguesa Ou ele casou Com uma italiana Ou casou Com uma francesa Com uma suíça Ele começa A fazer parte Do membro De uma família Francesa De uma família suíça E com o passar do tempo O tempo que ele ficar casado Tem gente que compra Esses casamentos Entendeu Paga aí O olho da cara Para isso Acaba comprando Um casamento falso Para poder Se estabelecer Eu não tenho medo De falar isso não Porque tem sim Porque tem muita gente Que fica falando Pois é Como é que você foi parar Aí na Europa Não sei o que O cara nunca disse Nunca fala Porque ele disse Que não Não sabe Coisa e tal Tal coisa E são Não estou falando Dos meus amigos Caminhoneiros Não Estou falando De outros imbecis Que tem por aí Em alguns canais Que acham que são imortais Que são deuses Que só eles conseguem fazer isso Tem muita coisa errada Por trás Tem muita ilegalidade Eu já estive observando Só que ninguém Quer se expor Ninguém quer ficar falando Como é que é Como é que funciona Tem medo Que o cara vá atrás Procurar Parece que ele tem medo Que o cara também Venha aqui Onde é que ele está fazendo O que ele está fazendo Ele tem medo Que o cara vá conseguir Também um serviço Por aqui Porque daí o cara Vai procurar ele Que vai dar problema Para ele Então ele não quer Que o cara Ele quer achar Ele quer mostrar Que é só ele Que conseguiu vir para cá Que ele é imortal Que ninguém vai conseguir não Você é brasileiro Você é um mero mortal Você não consegue Você não É muito difícil Não dá certo Vocês vão se lascar É complicado Porque isso Porque aquilo Não, não é complicado não Não é complicado não Desde que você Faça a coisa correta Não, porque Como é que você vai Trabalhar de caminhoneiro Lá na Inglaterra É fácil Basta você seguir Os passos corretos Você trabalha lá Nos Estados Unidos Pergunta para o Marcão Quanto BO ele teve ali Para poder trabalhar Não é você chegar lá Hoje, amanhã E você está trabalhando Com caminhão Não, não é assim não Não é assim não Tem um monte de processo Se você seguir a coisa legal Você pode ser um caminhoneiro Nos Estados Unidos Por que que não? Você tem que conseguir Fazer o que os documentos São velhos Conseguir residência Conseguir Os documentos Os papéis Que não é tão simples Não é tão fácil Como eu falei Eu não sou advogado De imigração Procure informação correta Como é advogado E você pode trabalhar Em qualquer lugar do mundo Certo? Eu tenho suporte Tenho suporte de empresa Grande que me trouxe para cá Me fixou Me deu endereço Me deu tudo E estou correndo E estou correndo atrás Dos restos De documentação Que falta Para eu poder trabalhar aqui Que é Vou aprender língua Estudar O francês O italiano O alemão Que é a língua Que mais falam aqui E procurar saber Tudo das leis Do país Os costumes E você tem que ter suporte Gente Não adianta você vir Querer se aventurar Isso aí todo mundo fala É uma das coisas Que Inclusive até esse pessoal Errado Que fala bobagem E fala Às vezes é Fala isso Mas é verdade Não adianta você Querer vir se aventurar Achando que É que nem você Sair do estado de Minas E ir para São Paulo Ou sair do sul E ir para São Paulo Vim da Bahia Tentar a vida no São Paulo Que não é a mesma coisa não É bem diferente disso Tudo que você pensar De fazer Errado Alguém já tentou Você imaginou O mundo Inteiro Digamos Eu não vou Querer Fazer esses caras Também crescer Tanto que não ia lá Aquela coisa não Eu prefiro muito mais a Europa Que os Estados Unidos Que eu também Não estou desfazendo de lá Mas é Você imagina Quantas pessoas No mundo Querem trabalhar legalmente Nos Estados Unidos Como camareira Garçom Frentista Caminhoneiro Imagina Quanta gente Lá na Somália Na África No Paquistão No Paquistão Não podem chegar perto Nos Estados Unidos No Brasil No Paraguai No Chile Não querem estar lá Trabalhando legalmente E tem bastante E tem ilegal Mexicano Quer trabalhar lá De Sei lá DJ Alguma coisa É Tem um monte Então se você achar Que é tão simples assim E é nesse ponto Que os exploradores Acabam ferrando muita gente Entendeu Acabam Pegando mulher Para trabalhar como prostituta Como o que diz que ela Eu sou modelo Sou modelo lá na Itália Modelo Modelo Entendeu Então faz isso Vira Vira traficante Vira esse tipo de coisa Que acaba dando A ilegalidade E sobrevivendo Na clandestinidade E no negro Agora Para você estar legal Você tem que ter um suporte Muito forte Porque é tudo muito diferente Do Brasil Não querendo desprezar Não querendo desprezar Meu país Se ganha muito bem Tudo funciona Parece que você está Tipo 30 anos No futuro a mais Que nos outros países Porque é tudo uma coisa Muito Por incrível que pareça Existe Muita Educação O medo da lei Funciona As penabilidades Funcionam Não existe jeitinho Não existe Mimimi Não existe Então vamos acertar Vamos dar um jeito Que eu te dou Não tem isso Tudo que você pensar De errado Alguém já tentou Alguém já tentou No mundo inteiro Alguém já tentou Ter essa ideia E deu errado Às vezes dá certo No certo tempo dá Mas você acaba caindo Porque tem gente Que estuda o tempo todo isso Para pegar o pessoal assim Então é Tem que tomar muito cuidado Com as informações erradas O vídeo já está ficando Muito grande Mas espero que seja útil Para você Não coloque na cabeça Que é impossível Para você Nada é impossível Eu sou um cara da roça Um caipira Um cara que Passava banho no pão Para comer Lá do interior De Santa Catarina Certo Até 14, 15 anos Estava limpando Bosta de porco Em chiqueiro Entendeu Fui vendedor De picolé Fui vendedor De cachorro quente Me lasquei Vendendo Retalho de roupa Semi-joio Que se pensar Na vida Já fiz Carpia Arranquei Batata Lá em Campo Magro O que você pensar Fiz E estou aqui Então não coloque Na sua cabeça Que não existe Que é impossível Você sair do Brasil Ou se você quiser Se você não quiser Também Que achar Que só alguns Têm esse privilégio Que só os deuses Como eu vejo Alguns líderes Os deuses Que conseguiram Trazer eles para cá Não é Basta você ter Informação correta Correr atrás Do seu objetivo E não desistir Se você tem Realmente essa vontade Procure as informações É um processo É um processo lento É um processo Que pode levar Até um ano Um ano e meio Dois anos Você correr atrás De documentação Informações corretas E principalmente A informação Você tem que ter condições Tem que ter Dinheiro para se manter Dinheiro para se apresentar Tem que saber Falar a língua No mínimo Ter pelo menos Como você aprender Você está O cara Você mandou um currículo Essa frase é do Marcos O Marcos Teneré Que é caminhão dele Vé esfolado Nos Estados Unidos Você mandou um currículo Para uma empresa Você está ali Curioso na internet Pô cara Aqui é um emprego Nos Estados Unidos Garçom Você trabalha Com um garçom Lá e Depois passa Trabalho com um caminhão Ou entregador De pizza De água Beleza O cara mandou Um currículo Para lá Mandou né Aí passou Quinze dias Ele deu Telefone toca Lá um número estranho Zero Não sei o que Alô Aí você já se lascou Tudo Porque você já não sabe Nem falar inglês Eu estou falando Disso por cima O cara fala Blá 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 Inglês What's your name What's with The book on the table To speak English Deve ser troca Desliga Ou que você fale Um pouquinho De inglês Entendeu Consegui entender Tem que ter raciocínio rápido Porque eles não vão ficar Solitando para você The book on the table A necessidade é sua É você que tem que se adaptar Ao país E não ele se adaptar A tuas necessidades Aí o cara diz Ó A gente gostou do seu currículo Você trabalhou em cruzeiros Aí no Brasil Trabalhou em um grande hotel No Bourbon Trabalhou lá em Copacabana Tem Fala O inglês É O senhor pode chegar Segunda-feira aqui Na Pra gente fazer uma entrevista Com o senhor A gente tem interesse no senhor E daí Cadê seu passaporte Cadê Ou você vai morar onde Vai ficar na casa de quem São detalhes Então tudo tem que ter Um detalhe Não esqueça dos detalhes Só isso Mas não é impossível É Você vai morar onde Vai ficar com quem Tem dinheiro pra ir A passagem do avião Não vamos supor Que o dinheiro você tenha Não vamos supor Até Não Eu tenho dinheiro Meu pai tem Umas fazendas Aí Família Eu tenho aí Cem mil reais Quinhentos Cinquenta mil reais Dá pra mim Mas não é suficiente não Não basta você só ter dinheiro Porque que A legalidade Você não compra não É difícil Eu Pelo menos Como eu falei Eu não sou especialista Mas eu desconheço Pode até ser que sim Mas eu Eu desconheço Então você tem que ter Entendimento Pra você E é isso Que por isso Que tem muitos Babaquinhos aí Que fazem vídeo No youtube Que se acham Deuses E ficam passando Que é impossível Outro ser humano Aqui no Brasil Ou qualquer outro país E trabalhar na Europa Ou trabalhar nos Estados Unidos Não é impossível Não é impossível não Basta você ter Informação correta Saber Tudo que você Tá fazendo E projetar E colocar no papel Ou você acha Que eu vim aqui E cair numa carroça Aqui pra dentro Aqui da Europa Não cair não Isso aí São meses Meses de planejamento Então eu não tô aqui no susto Já falei em outros E ninguém vem pra cá Dando tiro no escuro Você tirando que nem louco Pra tudo que é lado Não Ou você vem com o objetivo Você vem com a coisa certa Ou você vem com Ninguém vem no susto No susto você vem passear Normal Você faz um passaporte Pega dinheiro E vem pronto Você vai pra Itália Vai pra Paris Vai pra França Vai pros Estados Unidos Não tem problema É O ficar No lugar Que a porca torce o rabo Mas não é impossível não Mas procure as informações corretas Vai e pega um pouco de um Pega um pouco de outro Filtre essas informações Não caia na besteira De ficar atrás de coisas da internet Que ela é muito boa Mas é onde a maioria se ferra Que acha que Tudo que ele vê na internet É real Funciona daquele jeito Não é bem assim Tem muita coisa boa A mesma internet Que vai te ajudar Ela pode te ferrar Então procure informações sólidas Solidez Tenha coisa concreta Coisa sólida Pra depois você começar um projeto É como você começar uma seleção Do curso Ou de uma faculdade Existe o processo do calor Até você chegar lá em cima Não é uma coisa Tem muita gente que leva sorte Vira famoso Que nem o Neymar Ou vira modelo Um famoso E isso aí é um Um tapa Tudo funciona É rapidinho Mas nós Meros mortais Temos que seguir Os degrauzinhos da escada Devagarinho Caindo Levantando E assim Ninguém vem de outros países Pra esses lugares se aventurar É Achar que vai dar certo Porque Ninguém tem dó De você Ninguém Te empresta Nada Ninguém Te fornece Nada De início Até você conseguir Uma base Sólida Desculpa Se eu falei besteira Não sou Um cara Mais certo No mundo Não entendo Muito Esse negócio Também Pra mim Aconteceu De uma forma Planejada E levei um pouco De sorte Por causa Esses vídeos No youtube Me divulgaram Pessoas Me vendam No mundo inteiro Quero mandar um Grande abraço Pessoal Do Japão Portugal Canadá Estados Unidos Do Uruguai Paraguai Lá de Joaquim Tavra Pessoal lá Da Paraíba Piauí Todo mundo que me assiste Pelo Brasil todo E pelo mundo todo Mato Grosso Cuiabá Sergipe Arapurã Araguaína Tocantins Palma Se eu for ficar falando Que fica uma hora falando Então Mas é o pessoal mesmo Que está aí fora Na Inglaterra O clandestino O novelino O Gilção Tem um monte de galera Não se esquece Se o povo não se comunica Comigo Rapaz Não se parece que tem medo De mim O que está acontecendo Só o clandestino De vez em quando Que dá um toque Mas esse pessoal Que está aqui fora Parece que Querem se afastar Da gente Por que será Não é Tomara que não Mas é É assim Eu também Tenho muita Ocupação Não consigo acompanhar O canal Do um Não consigo acompanhar O canal Do outro Não estou fazendo Nenhum tipo de Insinuação Nenhuma Mas são pessoas Que estão no trabalho E achar que é Está de graça Aqui não está Não Porque são gente Que tem que comer O pão Exatamente Passe manter E ganhar Não pense que você está aqui Você vai ver Um mal de rosa Eu estou de boa Agora Porque estou Me estruturando Mas logo logo O couro come Vamos puxar caminhão Vamos puxar gelo No meio das neves E o projeto Está indo Caminhando para isso Me desejo Em sorte Desculpa A falta de conteúdo Vou passando Algumas informações Não sou o don Da razão Não sei Não trabalho Na imigração Não trabalho Na alfândega Não sou polícia Não sou empresário De contratação Não sou agência De turismo Então A gente vai passando Um pouquinho De conhecimento Porque eu só fiquei Um pouco com raio Aí Que tem muitos caras Aí que acham Que É Pus outro impossível Que só para ele Deu certo Beleza galera Desculpa isso O vídeo Não tem muito Contexto Mas é uma questão De Eu gosto De falar isso Porque Eu sempre pensei Assim Que nossa Como é que Fulano está lá Como será Passar lá Na torre Eiffel Lá na ponte Golden Gate Lá em Texas São Francisco Oh raio Eu tenho vontade Muito grande Conhecer o raio O Arizona Aquilo Aquelas coisas De filme Que você vê Nossa Para a gente Que daí parece Que é coisa De outro planeta Parece que é uma coisa Que é impossível Não é não Não é É impossível Se você achar Que é impossível O homem Que não se alimenta Dos seus sonhos Envelhece cedo E morre Crie seu sonho Crie seu sonho Procure informação Correta E planeje Porque não é Uma coisa simples Não é um Pá Isso só acontece Com um cara Que vira artista Famoso Neymar Angelibint Porque daí O mundo Abraça É fácil Mas pra nós O mundo fica o tempo inteiro Empurrando Nós não queremos você aqui Nós não queremos você aqui Nem na América Nem na Europa Nem na Europa Nem nada Porque aqui está cheio de gente Que quer isso Mas Está aberta a porta Está aberta Para todo mundo Basta você procurar A informação certa Num lugar certo Informações concretas Não se iluda com coisas Muitas besteiras Que você lê na internet É porque a lei tal Falou isso Porque a lei tal Falou isso Eu não entendo de lei Que nem diz o Marcão Não sou eu Que fiz essas leis É mas porque o artigo tal Não me conteste Eu não sei Eu não entendo Estou falando mais ou menos Por cima Só pra dizer pra vocês Que não é O bicho de sete cabeças Que não é O impossível Que qualquer pessoa pode Viajar Passear Tu não pode É que eu Repito isso O ficar Que é complicado Não é Não é simples não Mas não é impossível Qualquer pessoa Até eu Que não é Bosta de porco Lá Nas cháquias Nas granjas Quando tinha 14 anos Que a gente Pra plantar Pra arrancar a batata Estou aqui Não quer dizer Que eu seja Aquela coisa especial Nossa Não sou nada Sou um Um Zé Oreio Um Zé Manel Um Zé Ruela Aqui Entendeu Não tem nada De dizer Nossa Cara Sou um Zé Ruela Só que são oportunidades É oportunidades Ou você É um trem passando Ou você embarca Ou você fica na porta Forma Já dizia meu avô Oportunidade de cavalo Selado Meu amigo Só passa uma vez na vida Você vai experimentar Ficar naquele conformismo Eu sei que tem muitas vezes Pô Jair volta pro Brasil Vem fazer vídeo Aqui no Brasil Aqui tava tão bonito Teus vídeos A gente gostava tanto De ver teus vídeos Rapaz É bom É bonito Eu gosto Sinto saudável Também Mas e E meu prazo de validade Tá vencendo Gente Daqui um tempo aí Quando eu tiver com 65 anos 70 Quem que vai falar Jair vem aqui Vem fazer vídeo Pra tarde É Daí eu quero ver Quem que vai lá Trocar o meu fraldão O que que vai passar A hipogrossa Nas dobrinhas É Tem que vir Pensar pra frente É bonito fazer vídeo De estrada Mas é Bonito fazer Filmar tudo Falar essas coisas Mas e depois Você ficar velho Ali Quem que vai trocar O fraldão geriátrico Teu lá Será que é o pessoal Que gosta de assistir vídeo De estrada A gente faz com todo carinho Com todo amor Pra interagir Pra brincar Pegar amizade Mas a gente tem que pensar Um pouco na gente Tem que viver Tem que evoluir Se aparecer uma oportunidade Melhor Você Pode Vai atrás Corre atrás É Eu sou caminhoneiro Eu vou trabalhar com caminhão O objetivo é esse O foco é esse A papelada A documentação Tá correndo pra isso É um processo lento Não é do dia pra noite Pode perguntar Pra quem tá aí Pro clandestino Pro novelinho Pro meus amigos Lá no Japão Pro marco celeste Se você Entra num Um país estrangeiro E no outro dia Daqui um mês Dois meses Você tá dirigindo Um desses Kenyork Um fragline Um marketing Não é bem assim não Meu neguinho É meio Ter um processo Então eu tô nesse processo Pra mim já deu certo Porque o universo absorve Tudo que você fala Você tem que sempre falar Pra mim já deu certo Então você não tem que ter dúvida Daquilo Já deu certo Corre atrás É O que eu quero dizer Com isso tudo É que por exemplo Se você tá ali com Um 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 titanzinho 310 Não querendo desmerecer O caminhão Porque eu já trabalhei Com esse caminhão também Já me sustentou Minha família também Já sustentei minha família Com um caminhão desse aí também E De repente você tem a oportunidade De pegar ali Um Um FH 540 Não Porque Não mas a gente vai ensinar O senhor a dirigir o FH A gente vai dar um curso Pro senhor O senhor tá ganhando Dois mil reais Você vai ganhar Oito ou cinco mil reais Por mês O senhor vai passar Por um treinamento A gente vai ensinar O senhor O senhor vai Se adaptar Ao novo A nova tecnologia O senhor vai lá Na fábrica da Volvo Vai fazer um estágio Vai aprender Não Não Eu Eu vou ficar aqui Com o meu titanzinho Mesmo Porque O caminhão aí Meio grande Vai que Vai que Eu não consiga Que eu derrube Eu vou ficar aqui Então é esse processo Que eu quero dizer Gente Essa transição Esse Evolução Evoluir Muita gente tem inveja Mas é Às vezes não é nem por mal Por falta de De oportunidade Ou comodismo Chega o vídeo Tá muito grande Um abraço galera E Eu não consigo passar Informações além disso Que eu falei pra vocês Porque eu não sou especialista nisso Mas é É basicamente isso Tudo tem um processo Como fazer uma carteira de habilitação Você tem que passar pela autoescola Fazer o simulador Fazer o trânsito Fazer o psicotec Fazer tudo Pra vir pra outro país É a mesma coisa Você vai fazer um Se formar dentista Você tem que estudar no primário Segundo tal Tal faculdade E assim vai Pra Você vir pra outro país É o mesmo processo Não é impossível Qualquer um pode Inclusive você Que mora lá no meio da roça Que hoje de manhã Foi lá buscar as vacas Recolher o gado Tirando o leite A mulher também Que tá lá na roça Colhendo O outro menino lá De São José do Cedro Que tá lá ajudando o pai Puxando carroça Você também Qualquer um pode Qualquer um pode Não tem esse negócio Que só alguns Têm esse privilégio Que só Deus Os deuses brasileiros Que estão lá Nos Estados Unidos Nossa Trabalhando É bonito O pessoal mostra É bonito Tudo Mas é até um processo Segue o processo Que você consegue Qualquer um consegue Só isso que eu quero dizer Não é impossível Valeu galera Desculpa aí Se eu falei muita bobagem Tá Um abraço Para o meu amigo Marcão Velog Lá E Como ele falou Tem gente que fica Gente Já recebi 3D Que nem ele falou Lá às vezes O pessoal fica enviando Currículo Para lá Para as empresas Para essas coisas Gente O pessoal Não funciona assim O pessoal simplesmente Deleta e joga no lixo Não é assim que funciona É a mesma coisa Que você querer Ser engenheiro E você Entrar hoje Na faculdade Amanhã você já Queria o diploma Não é assim É um processo Infelizmente é assim Um abraço Marcão Um abraço Novelhinho Um abraço Pessoal lá do Japão Que são vários Eu esqueço o nome De todos eles Abraço O clandestino Que fez um vídeo bonito Junto e misturado Procure o canal Do clandestino Dá uma olhada O canal do Beto Brasil Lula de Palmas O canal do Gilção Tá aí Se criando aí também Fazendo os vídeos Com nós aí O Cajal Antonelli O Cristiano Bueno Então a galera Que depois Fica citando o nome Aqui Dá uma procurada Eu sou inscrito Nos canais deles Dá uma olhada Nos canais Que eu sou inscrito Que vocês vão achar Os canais bacanas Enquanto a gente Não tem conteúdo Aqui A gente vai jogando Conversa fora Passando um pouquinho De informação As curiosidades Até a gente poder Embarcar Num baita De um caminhão Sai cortando Essas estradões Da Europa E fazendo os vídeos Volto a dizer Para vocês Aqui não é Todo lugar Que você pode Filmar não Aqui o pessoal Tesoura Não é que ele Em Brasil Fica filmando Restaurante Você tem que Estar filmando Quietinho Escondidinho De boa Porque Aqui é diferente Outra coisa A lei funciona Tudo Funciona E a penalidade É grande É isso que eu digo Para vocês Aqui se você For pego Não tem mimimi É pau na cabeça Qualquer lugar Na Europa Que você for pego É um avião Só direto São Paulo Nem que você Seja da Manaus Deportado Estiver ilegal Qualquer coisa Cagada que você fizer Antigamente você Ficava preso aqui Agora eles não querem mais não Eles acham que O cara que fica A cascadeia aqui Parece um paraíso Então eles jogam De volta para lá Vai cumprir a pena Lá no Brasil E eles ficam Acompanhando lá Você cometeu Um homicídio aqui Um assalto Alguma coisa Nesse sentido Uma coisa grave É E pega Eu digo a vocês Que pega Pode perguntar Para todo mundo Que está fora Que eles pegam Pegam sim Porque a lei funciona Não tem Jeitinho Manobra Um dinheirinho aqui Um nimi ali Eles pegam Aqui não tem Valeu galera Um abraço Espero que tenha sido Hoje para alguém 40 minutos Quem que vai assistir Esse vídeo Nossa Eu não acredito Duvido Mas sei lá Estou fazendo por fazer Se servir para alguém Que serviu Tudo bom Um abraço Um abraço Um abraço